E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Esse sistema de energia solar off-grid, tenho certeza que você vai querer muito. Um sistema de energia solar off-grid que além de proporcionar economia na sua conta de energia, pode ser o sistema responsável pela alimentação total de sua residência, principalmente onde não tem concessionária. E esse sistema foi muito focado na segurança. Tem capacidade para ligar tudo, um belo inversor, um sistema enxuto e funcional, porém com um sistema dedicado para a segurança da sua residência. Esse é o sistema que o amigo Adriano Dias, da região serrana lá do Rio de Janeiro, enviou para a gente aqui no canal com base nas aulas e nos projetos aqui do canal. A gente vai ver o sistema do amigo montado e depois volta para comentar esse belo sistema. Sistema esse que utiliza dois belos inversores que a gente também usa aqui no canal. Um inversor híbrido SRNE e um inversor off-grid comum da Sweepower. Vamos conferir esse belo sistema do amigo e depois a gente volta. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, hein? Cadê ele? Cheio, cheio, cheio. Para receber as notificações quando o vídeo subir e participar do salve com a galera. Não deixe de participar dos sorteios de membros do canal. Agora, o próximo sorteio, estação de energia solar portátil, a EB55A. O post desse sorteio já está aberto. O que você faz para participar? Se torne membro, um picolé por mês, R$7,99. Hoje não paga nem um picolé desse chique, é mais barato do que um picolé. E você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos gratuitos sobre energia solar, montagem e muito mais. E ainda participa de vários sorteios. Após essa estaçãozinha, que é o sorteio que está aberto, que vai ser em janeiro. Você vai lá no post e escolhe sua centena. Já tem mais duas unidades aí, duas estações, programadas para os próximos sorteios depois desse aqui. Então, não perde. No final do vídeo, confira como participar. Fala, meu amigo Tarciso. Fazendo esse videozinho aqui para te apresentar. Graças ao seu canal aí, eu me motivei a montar o meu sisteminha aqui off-grid. Então, vamos lá. Minha primeira aquisição foi esse Assum aqui. De 30 amperes. Junto com esse inversor da Sui Power de 600. E aí, ele funcionava com, a princípio, um painel de 150, 155. E tinha aqui uma bateria da Freedom de 70 amperes. No lugar dessas Live PO4 aqui. E aí, depois eu, cara, vendo, me ficando mais empolgado ainda e tal. E vendo a necessidade de ampliar o sistema, eu adquiri esse inversor da SRNE. Ele é o de 3000, pico de 6000, tá? Ele é 120 volts, né? Então, eu adquiri esse SRNE juntamente com esse banco de baterias aqui de 240 amperes, né? Em 24 volts da Freedom, tá? Então, esse aqui é o meu sistema hoje, né? Ele dá conta aí da maior parte da carga da casa, tá? Geladeira, máquina de lavar, televisão, né? Porém, eu havia encomendado também as Live PO4, né? Já estavam a caminho, né? Fiz a encomenda direto no site do AliExpress. Eu paguei 1400 e alguma coisa e fui taxado em 109,90 em cada unidade. Fui taxado nas quatro, tá? Saiu por 1900 e alguma coisa, ainda assim valeu a pena. Ficou mais barato do que eu comprando aqui no Armazém Rio, né? E aí, adquiri a BMS, comprando direto aqui no Brasil mesmo, tá? Saiu na promoção do AliExpress, saiu por 400 e alguma coisa. E aí, ontem, eu acabei de fazer a montagem dela aqui, ainda tô aprimorando, tá? Ainda vou arrumar melhor essa fiação aqui, tá? E aí, eu fiz aqui o barramento, né? Indo pro nosso amigo aqui. Ainda tem que colocar um disjuntor aqui também, que tá a caminho, tá? Dos painéis aqui. Tô pensando em alguma coisa aqui em segurança também, pra se caso o BMS cortar por algum motivo, haver uma proteção em relação aqui ao controlador, não ficar... Não perder a referência, né? E aí, ontem, o que eu fiz? Eu coloquei aqui a saída desse inversor de 600, passando por esse disjuntor e alimentando a minha parte de câmera aqui, POE, a parte do microtec, que faz o gerenciamento da minha internet, né? E o provedor. Então, tá tudo agora em cima dessa Live PO4 aqui, e desse inversor de 600. E também a iluminação da casa. Então, é esse sisteminha aqui, que foi o meu primeiro, tá alimentando a parte de rede, de internet e a iluminação da casa, tá? Eu fiz um teste ontem, e na média de duas, três lâmpadas acesas, mais a câmera e a parte de internet, né? Eu cheguei hoje de manhã com 80% de bateria ainda, né? E agora eu tô com dois painéis de 155 lá, tá? Então, eu tô com dois painéis de 155, alimentando esse sisteminha aqui, esse switch power de 600, com a Live PO4 de 100 ampere, da Ever, tá? E aqui nesse sistema eu tenho três painéis de 555 bifacial da era, chegando pra eles aqui em paralelo, tá bom, meu amigo? Montei aqui um sistema aqui, ainda tô aprimorando, né? Eu tenho aqui os disjuntores, o disjuntor da bateria, tá? De 125, cabeamento de 35, tem um equalizador de baterias, tá? Equalizador aí da Realtec, né? Então, aqui eu tenho disjuntor de saída, disjuntor de saída, disjuntor de entrada da concessionária, DPS da entrada da concessionária, tá? Aterramento separado, esse aqui foi o que eu coloquei pra esse sisteminha aqui, né? Do 600, pra saída aqui da carga, e aqui a parte da entrada dos painéis de 555, então eu tenho fusível solar, tenho DPS e tenho disjuntor aqui, nesse caso, de 40 amperes, porque as placas estão descendo em paralelo, né? E aterramento separado, ok? Depois você comenta aí, irmão, por favor, e o que você sugere aí de melhorias, né? Não sei se ficou completamente esclarecido aí, mas eu tentei fazer o máximo, depois eu vou subir lá pra estar mostrando os painéis, tá bom? Um forte abraço aí ao amigo Tarcís aí, e parabéns, cara, pelo seu canal aí, você tem incentivado muitas pessoas aí, né? A estar realizando o seu sonho assim como eu, tá? Eu tenho um canal no YouTube, né? E vou estar aprimorando ele mais agora pra parte de energia solar também. Valeu, um forte abraço aí, meu nome é Adriano, né? Eu tenho uma empresa de monitoramento, a DSEG, trabalho com câmeras, portões, alarme, e agora também tô focado nesse mercado fotovoltaico aí, na parte de off-grid, né? Trabalho também com bombeamento solar, tá? Então esse aí é o meu mercado de trabalho aí. Forte abraço a todos aí. Conforme prometido aqui, o amigo Tarcísio, tô aqui pra mostrar os painéis solares do meu sistema, tá? Conforme havia mencionado antes, né? No vídeo anterior, são três painéis de 555 monocristalino, tá? São bifacial da era. Tem mais ou menos uns 20, 3 dias, 25 que estão instalados, tá? Galera, não repara aqui essa estrutura aqui, tá improvisada aqui, tá? Com caibros, né? No lugar dos perfis de alumínio, porque aqui onde eu tô é aluguel, né? Então a minha casa eu tô construindo aqui próximo, e aí sim lá eu vou fazer com toda a estrutura certinha, tá? Essas duas placas aqui são de 155, da René Sola, se eu não me engano, tá? Elas dão conta daqueles sistemas em menor, tá? Que a gente falou lá embaixo, tá ok? Então eu moro na região serrana, tá? Do Rio. Aqui é o interior, né? Então, muito verde. Tem uma coisa aqui que é a favor nossa aqui, que é a questão da temperatura, né? É mais ameno, então pras baterias é muito bacana, tá? Então, isso aí traz uma vida, uma longevidade maior pras baterias, né? Que é a temperatura de funcionamento, tá? Então é isso, meu amigo Tarcísio. Aqui é a parte dos painéis, tá? Esses três aqui estão ligados em paralelo, tá ok? Estão descendo aqui em paralelo, tá bom? Valeu. Um abraço. Tamo junto. Chegou, 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 meu povo. Momento do salve, dos comentários aí sobre o sistema do amigo Adriano Dias, lá da região serrana do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado pelo vídeo do sistema. Ainda tô aguardando aí os vídeos de outros amigos que tenho certeza que estão gravando aí, tá? Bala na agulha pra enviar para o canal. Antes de deixar o salve para os seis primeiros que pediram no vídeo passado, vamos comentar um pouco do sistema do amigo que tá bastante enxuto, bem montadinho, não tem nem muita observação pra fazer. O amigo tá de parabéns. Tá com uma bela máquina, um inversor desse aqui da SRNE, só que o dele é de 3 kilowatts, 3 mil watts, esse é de 5. O dele é 24 volts, essa aqui é de 48. E 3 mil watts alimenta praticamente uma residência toda, excluindo aí um chuveiro elétrico que a gente já falou aqui que não deve ficar no sistema off-grid. Existem meios mais eficientes de aquecer água utilizando até o próprio sistema de energia solar off-grid e outros que a gente já comentou. E também o sisteminha secundário, como ele comentou ali, responsável aí pela segurança da casa. Veja que o consumo do sistema dele, câmera, automação, é muito pouco. Ele tem autonomia aí de ficar vários dias com aquela bateria, quando chega de manhã ainda tá praticamente com 80% da carga. O que é que isso ocasiona? Segurança, pessoal. Além da gente ter a questão da energia, da economia, imagine você morar numa região mais afastada e você chegar, a hora que for, sua casa tá com lâmpadas acesas, sistema de câmera monitorando, independentemente do disjuntor, tá ligado ou desligado, sua internet, porque muitas vezes, ah, mas falta energia na região, o cabo tá chegando na internet, mas aí faltou na sua casa, você perde a conexão. E com o sistema Off-Grid, você garanta ali a sua internet, a sua iluminação essencial, a gravação do que tá ocorrendo na sua residência. Então, segurança hoje em dia é muito importante. E o Off-Grid também proporciona isso. O On-Grid tem inúmeras vantagens, mas o Off-Grid proporciona coisas que nenhum outro sistema proporciona. O que é maior seria quando pudesse, quando o banco de baterias dele atual, formato de chumboaça estacionária, não tiver servindo mais, perder a eficiência, trocar pelos bancos de LivePay 4. O investimento vale a pena cada centavo, a questão da durabilidade, às vezes inicialmente você faz um pouquinho, gasta um pouquinho mais, só que aço de chumboaça ali com 2, 3 anos, você já vai estar perdendo a eficiência, já vai estar indo embora, tendo que gastar tudo de novo. E a LivePay 4, vai ficar, vai ficar. Você vai tirando aí seu investimento e o desempenho é muito superior. Então, só para no futuro ele utilizar também o sistema de LivePay 4 no inversor híbrido dele, que até ele pode fazer um upgrade depois, utilizar aquelas mesmas 4 células, completar com mais 4, fazer um banco de 24 volts por 100 amperes, ou no futuro botar as células maiores ou dobrar o banco. Essa seria a dica principal, por enquanto o sistema do Amigo ali, muito enxutinho, com as placas bem projetadas para o inversor dele, três placas de 550, 500, 500 em paralelo, conforme a orientação do fabricante do inversor. Tudo bem organizado. O Amigo está de parabéns. Como vocês viram também, a estrutura de fixação é temporária, porque é uma casa que ele vai se mudar para que ele está construindo. Então, tudo dentro do esperado. Parabéns ao amigo. Obrigado pelo vídeo. E aproveita esse espaço aqui para deixar alguns recadinhos. Veja que o amigo comprou a BMS nos links aí, estoque no Brasil. Hoje tem BMS JK com estoque no Brasil. Tem LivePail 4 com estoque no Brasil e com desconto vindo da China. No caso dele, fez os cálculos. Ele comprou esse que está com 45% de desconto. E mesmo pagando R$100,00 de taxa em cada célula, ficou mais barato que o estoque. A única questão vai ser aí que o estoque hoje, também você vai receber super rápido, às vezes 5, 6 dias. E você comprando da China, às vezes está demorando aí 30 dias, no procedimento normal. Mas, tudo bem, tranquilo. E algumas pessoas disseram, se eu entrei no grupo de desconto e algum link com estoque no Brasil, quando eu fui olhar, não estava mais. Por que, pessoal? Estoque no Brasil não é ilimitado. Alguns produtos, às vezes tem 20, 30 unidades com estoque no Brasil. Quando acaba, aquele mesmo link que era do estoque no Brasil, passa a mostrar lá à China. Por quê? Porque a quantidade que tinha no Brasil foi vendida. Por isso que é importante você entrar nos grupos de desconto aí do Telegram, do WhatsApp, porque assim que libera o estoque, a gente recebe o primeiro dos vendedores. Olha, liberou. Tem 30 unidades, tem 20. A gente joga nos grupos, joga aqui nos links da descrição do vídeo, para que você, que assistiu o primeiro, para que está nos grupos, receba e tenha a possibilidade de comprar. Só que, às vezes, todo mundo vai em cima, compra logo, e aí acaba. Aí você tem que esperar outra vez a gente informar que está com estoque no Brasil. Funciona dessa forma. Não é ilimitado. Era essa a observação que eu queria deixar para os amigos. Então, já confere aí o link que hoje tem muito estoque no Brasil. Dá uma conferida. E vamos ver quem foi o 6 primeiro aí e garantir o seu salve, nosso amigo Nathanael de São Paulo. Chega, 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 chega. Leandro Carvalho de Guavira, na Paraíba. Nosso amigo Mário Linhajá da região de Sanga, Macaé, no Rio de Janeiro. Pessoal do Rio de Janeiro, muito show de bola. Grande abraço. Vocês moram no coração. Sérgio Ferreira. E onde? Fibobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Grande abraço. Nosso amigo Antônio Valdim de Belo Horizonte, Minas Gerais. BH. Nosso amigo Wellington de Caratinguinha, Minas Gerais. Grande abraço. Tem mais salve, mas esse foi o 6 primeiro que é garantir o salve. Deixa o pedido aí nesse vídeo aqui. O 6 primeiro já garanto o próximo vídeo. Beleza?